Vem desenvolvendo um ônibus de turismo. O lugar fica no extremo norte de Tianatão. Meus caros, o Rhino e o Scorpion estão atrás das grades. Mas só depois de provocarem destruição inimaginável em uma batalha irresponsável com o Spider-Man. Felizmente, eles não devem mais ver a luz do dia. Mas precisamos nos preparar para o contrário. Humanos normais não podem fazer nada contra o Rhino. Então, minha proposta é a seguinte. Vocês conhecem cães policiais, certo? Agora pensem comigo. Vamos treinar, equipar e usar rinocerontes policiais. Vocês têm um rinoceronte? Pois nós também temos. Mas também temos de ser um rinoceronte. Um rinoceronte tiveram um rinoceronte. Um rinoceronte que faz ser um rinoceronte. Um rinoceronte que faz ser um rinoceronte. Amém. 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 O jogo está quase acabando, a campanha principal do jogo, a história principal, né? E a gente ainda tem muita coisa pra fazer, ó. Ó, nós temos muita coisa pra fazer mesmo, ó. Tem os Taskmaster, tirar as fotos, as mochilas, a estação de pesquisa, a blog da Black Cat. Então, vamos fazer tipo assim. Vamos escolher um trajetinho diferente pra jogar hoje. Olha esse aqui que bonito. Esse aqui também é muito da hora. E vamos, é... Fazer todas as missões secundárias. Eu quero com esse trajeto pra jogar lá muito tempo. Vamos lá. Vamos esse aqui. Do Taskmaster. Solicito agentes para ajudar na remoção de civis presos em um acidente. Ocorrência em curso na Tratt Town. Câmbio. Não consigo me mexer. Nós também vamos ajudar aqui também. Não consigo me colocar. Tá preso por distorços. Sem pane. Eu tô aqui. E... pode me ajudar. Eu não consigo me mexer. Me ajuda, por favor. Mas não consigo me mudar. Eu posso me ajudar. Eu tenho que achar as pessoas que causaram isso. Ainda devem estar por perto. Obrigado. Estou perdendo eles. Tenho que alcançá-los. Acho que você esqueceu de passar os seus dados para o pessoal lá atrás. Você vai botar o seu lado. Eu vou botar a sua conta. Vamo sair. Vamo sair. A gente vai tentar passar. Vamo sair. Mas já Chega aqui Já tem que lutar Tá Precisava mesmo de tudo aquilo Bom, até que valeu a pena Vamos lá, permissão do Taskmaster Aqui é a central da Sable Qual é a situação da nossa posição em Doge Talk? 10-4, TMP, PSN Estamos iniciando nossa patrulha Contato com o Spider-Man, central Armas níveis, ataque liberado Ah, sai daqui, vai Reorientar e atirar de novo Lava a janela? Um, um, desculpe , vamos lá Eu tenho que correr e desarmar as bombas. Nossa Mery, que piada ruim. Boa. 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 na manca é. Acho que vou precisar de mais dados antes de cumprir meu contrato. Os dados que você precisa são. Eu te dou um pau, você foge de mim. Conclusão, você perdeu. Ainda não. Você vai encontrar mais desafios espalhados pela cidade. Assim que eu vir do que você é capaz, entraremos na segunda etapa. Eu me esforço tanto pra gostarem de mim, por que todo mundo quer lutar comigo? Vamos ver qual outra tem aqui. Aqui o Taskmaster já foi. Tem uma Key Drone. Nossa, Drone é da hora, eu gosto. Tem umas corridas da hora. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Nossa, essa roupa aqui do Espetacular Homem-Aranha é muito bonita, mano. Isso é louco. Cidadãos, sei que estão com medo. Mas quando eu fico sabendo de rumos, de brigas por comida e remédios, eu penso comigo. Somos melhores que isso. Vocês são melhores que isso. Eu conheço. Eu conheço vocês a vida toda. Tenho orgulho de ser parte dessa comunidade. Não sou um. Não foi. Mandem um médico pra cá. Atacar! Não vai não. Pode sair daí. Não vai não. Pode sair daí. Não vai não. Tchau. Vamo lá. Vem aqui atrás do Drone. Não estou indo muito bem nessa aqui não, ia falar para você. Não estou indo. 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 Bom bom! Bom bom! Salute, pombo esperto! Medi bro! Vou te levar para casa, amiguinho. Spider-Man, você pode... Spider-Man, a casa está ficando cheia. Rosa acabou de voltar para ficar com seus irmãos e irmãs. O prazer é meu. Você conhece bem essas carinhas, pelo jeito Um dia eu chego lá A Sandra conhecia eles muito mais Sandra? Ah, minha esposa Bom, diz pra Sandra que ela tem pássaros bem legais Ah, sim Com certeza, Spider-Man Mais uma vez, muito obrigado E fique de olho por aí Olha ele! Vamos lá Tá De novo? Não, eu entendo, a cidade nem está cheia de problemas Por isso vocês estavam tão rabugentes É na hora da soneca Aproveite Vem lá, aqui ó Não, eu entendo Vamos lá Tá aqui ó Cara, aqui em cima Sei que a cidade está uma zona Mas não é assim que se reentegra a sociedade Se continuar assim, vou ter mandado literalmente todo mundo pra Riker De novo Vamos lá aqui ó Mercenários pretende matar um diplomata É melhor correr Ah, qual é? É melhor eu ir lá salvar aquele cara É melhor eu ir lá É melhor eu ir lá Vem aqui ó Vem aqui ó Vem 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 Você não está dando tudo de si Tô de boa detendo criminosos Não preciso matar eles Nunca tenha piedade Eu não terei Esse cara tem problemas Esse cara tem problemas Aham Vem onde tem um outro aqui ó Aqui ó Esse mestre aqui tem quantos? Dois Outro tá aqui ó Outro da bomba Nossa, um pombo de novo Outro pombo Eu tô com um ponto de habilidade Não tô Mano, acho que eu vou tirar esse aqui Não tem porque eu tá com esse aqui né De dar um choque Pois eu tiro Dispositivos Ó, tem como melhorar esse aqui hein Aí eu vou ver os pontos de habilidade Porque eu tenho seis Opa Seis pontos de habilidade Esse aqui Por favor Esse Esse Acabou Opa Consegui desbloquear o traje De família Esse aqui Pra gente usar depois hein Bonitaço Esse aqui Bonitaço Demais Admitam Vocês se alistaram pelos jetpacks E agora o negócio subiu a cabeça Aham Vocês devem saber que mereceram né Vamos lá Vamos lá Ah Esse aqui doeu hein Peraí Olha aqui Vocês já pensaram que se me prenderem Vão ter que enfrentar os bandidos sozinhos Ah Ah Aí vem cá Vamos lá Esse aqui Agora Nossa Agora tem quatro Nossa Perdi tempo aqui Droga É leve Tá cuidando dessa aqui Não é Pame-aranha Tragou minha biela ali hein O negócio tá bombando Tá cuidando dessa vez Boa Foi bem Foi muito bem É isso aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui Onde tem outro aqui Opa Aqui tem três ó Furtivo aqui Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mentiroso Mentiroso Nem pegou aquele tiro Nem pegou aquele tiro O legal desse macacão é não ter que ficar trocando de roupa Vai quase que eu bato no helicóptero ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Téc-taca Vamos lá ... Tenho que ser rápido e discreto Olha a soneca. Se eles me virem, o refém vai morrer. Se eles me virem. Se eles me virem. Se eles me virem. Estou impressionado. Mesmo assim parece que você quer me matar Ainda não Tenho muita coisa a aprender Aqui tem outro aqui, vamos lá Aqui é a central da cidade, aqui é o 3.400 Tenho que ser rápido e discreto Bom sonho, Capanga Aqui é o 3.400 Aqui é o 3.400 Nossa, passei longe, vamos de novo Não posso usar os equipamentos, dá menos, dá 100 só Tem que ser tudo no stealth normalzinho Não posso usar os equipamentos, dá menos O que é isso? Ah Boa noite. 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 Eu tenho que ser rápido e discreto. Não é tão bonitinho quando eles estão dormindo. Não é tão bonitinho quando eles estão dormindo. Eles estão dormindo lá de baixo. Se eles me virem, o refém vai morrer. Não é tão bonitinho. Não sonha essa panha. Não é tão bonitinho quando eles estão dormindo. Não é tão bonitinho. E aí 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 Ah, desculpa, te assustei Vamos jogar um jogo silencioso E aí 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 E aí